sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Ouvintes amigos da Rádio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Em o livro dos médiuns, no capítulo 14, em que Kardec vai falando das variedades de médiuns, existe o item 166, que fala sobre os médiuns falantes. São esses que a gente chama médiuns falantes, psicofônicos, muitas vezes intuitivos e às vezes chamados até de incorporação. E aí ele fala assim, os médiuns auditivos que só transmitem o que ouvem, não são propriamente falando médiuns falantes. Estes últimos, com muita frequência, nada ouvem. Neles, o espírito arde sobre os órgãos da palavra, como arde sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito serve do órgão que ele encontra mais flexível no médium. A um, ele toma emprestado a mão. A um outro, a palavra. A um terceiro, o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ter a consciência do que diz e, muitas vezes, diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até ao alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em estado normal, ele raramente conserva a lembrança do que diz. Em resumo, nele a palavra é um instrumento de que o espírito se serve e com a qual uma pessoa estranha pode comunicar-se, como ele pode fazê-lo por intermédio do médium auditivo. A passividade do médium falante nem sempre é tão completa. Há alguns que têm a intuição do que dizem, no próprio momento em que pronuncio as palavras. Retomaremos essa variedade de médiums quando tratarmos dos médiums intuitivos. Amigos, então, nesse conversando sobre a mediunidade, acerca desse trecho de Kardec, eu encontrei, assim, um trecho muito precioso, que é do livro Opinião Espírita, em que a gente tem Chico Xavier e Valdo Vieira, né? São os dois que fazem. É um livro antiguinho mesmo, mas é muito bom a gente rever as coisas mais antigas. Ele, na verdade, ele saiu em 63, se não me engano. É 63, é 63 mesmo. Em 78, desculpe. 78 foi o ano que ele foi, em 1978, que ele foi publicado, né? E nós temos a mensagem 17 de André Luiz, que é ao médium consciente. Tem tudo a ver com essa questão do médium falante, porque quantas vezes a criatura se vê assim enrodilhada e compromissada e muitas vezes até explorada na sua boa-fé, comunicação, né? Porque o médium fala que não ouve nada, não sabe de nada o que aconteceu durante a comunicação. E aí a pessoa convidencia intimidades, né? Se abre mesmo achando que o médium não guarda nada e muitas vezes alguns até, e nós já conversamos com algumas pessoas, que desistem da mediunidade, pois que no setor em que elas atuavam, naquele expediente que elas exerciam a mediunidade, era falado que o médium era inconsciente. E a pessoa falava assim, olha, eu faço coisas assim, que eu não pensei. Muitas vezes eu falo coisas na hora, eu não entendo sobre essa questão de saúde. E aí vem a orientação do chá ou do remédio, eu não sei disso, né? Mas eu sei que eu falei aquilo. Eu sei que às vezes eu faço um movimento que não é da minha vontade, mas eu sei o movimento que eu fiz. E aí a pessoa acaba, é médium honesto, pessoa valorosa e tudo ela acaba saindo, porque eu não quero mentir, eu não quero enganar ninguém. Então, queridos, como é que faz falta, como nos faz falta o estudo da doutrina espírita para a gente ter um entendimento real da vida, real das questões. E aqui, André Luiz vai falando assim, ó. Se a incorporação consciente é o campo de atividade que o Senhor te confia na prática mediúnica, encontras em verdade a perseverança como sendo o maior imperativo de apoio e a dúvida sem proveito por perigo maior. Então, novamente, meus queridos, a perseverança é o ponto de apoio e parece que quase toda atividade do bem, né? E ele fala que a dúvida é um grande perigo. E aí continua ele. Convence-te, porém, de que o serviço paciente, a pouco a pouco, diminuirá em definitivo todas as tuas vacilações. Se ser persistente no dever a cumprir, e dias virão, nos quais distinguirá em ti de forma irretorquível a legitimidade legitimidade, desculpa, do fenômeno, através de provas simples e várias. E aí ele vai nos dar dez provas para a gente, como médium, começar a perceber que há uma influenciação espiritual. Eu sei que é muito importante esse assunto. A página é ao médium consciente, ao capítulo 17 do livro Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e dois espíritos, Emmanuel e André Luiz. Quer dizer, Emmanuel e André Luiz, através dos médiums, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Opinião Espírita, é o nome do livro, lição 17, ao médium consciente. Então ele vai dar dez sinais para a gente, como médium, começar a prestar atenção acerca dessa influenciação espiritual ocorrendo através de cada um de nós. Primeiro, manifestações por teu intermédio de personalidade que desconheces, identificadas por outros participantes da sessão. Sabe aquela situação que a gente não sabe o que falou, mas outro sabe o que ouviu? Em que você fala alguma coisa que é aparentemente do nada e depois passa um tempo, a pessoa fala assim, olha, como é que eu agradeço por aquela orientação? Os espíritos te usaram para me passar aquela orientação e você não teve nem a intenção e nem sabe, porque você sabe até que falou aquilo, mas por que você falou aquilo naquele momento com aquela pessoa? Segundo, comunicação de familiares e amigos por tuas faculdades, ofertando-te valores irrecusáveis de identidade. Então, quantas vezes, né, a gente como médium tem esses encontros no sono físico ou muitas vezes até pelo canal da intuição e aí a criatura fala alguma coisa e é muito interessante, nesses últimos momentos, então, a gente tem tido provas assim, aí você fala, você ouve aquilo ou percebe aquilo e daqui a pouco alguém ou fala a complementação, assim, interessante, estava lembrando de fulano agora, exatamente aquela criatura que através da intuição você captou a mensagem, olha que maravilha, né? Terceiro, ocorrência de sensação íntima na abordagem inicial desse ou daquele manifestante, que para surpresa tua, interrompe o trance, afasta-te e se comunica incontinente por outro médium, na mesma reunião, revelando as mesmas ideias e no mesmo tom emocional que experimentavas momentos antes. Isso é fantástico. Quantas vezes nós, trabalhadores da mediunidade, do atendimento espiritual, as chamadas de obsessão, interpomos uma dúvida, olha a questão da dúvida, que é um perigo. E aí, no que a gente sente a dúvida, a gente percebe que aquele pensamento se afasta, aquela ideia se afasta, você está vendo? Era meu mesmo, se afastou. Daqui a pouco, aquele outro médium, que está na mesma sala de trabalho, começa a expressar exatamente aquilo que a gente rejeitou. Olha a prova de que era uma individualidade que estava ali, não é? Quarto, diferenciação imediata dos teus estados psicológicos antes e após a sessão. Quando se verificam intercorrência de tensão e desafogo semelhante às da atmosfera carregada de forças. Então, muitas vezes, a gente já vai para a sessão e aí é um aperto no coração, é um ajustado, é alguma coisa esquisita que a gente começa, às vezes, a procurar, principalmente quando se tem experiência no nosso dia a dia. O que foi que me aborreceu, o que foi que chegou, isso e aquilo. E a gente vai para a reunião. Às vezes, até um determinado mal-estar físico, uma determinada dor, uma determinada opressão. E aí, quando acaba a reunião, a gente até esquece do que estava sentindo. Desafogou, acabou a tensão, né? Quinto, o teu próprio reajuste físico e moral, à medida que te consagres com pontualidade e devotamento, as tarefas de cooperação com os benfeitores espirituais e da assistência aos sofridores desencarnados. Eu sempre falo, gente, como é que o trabalho melhora a gente? Mas não é a questão da barganha, não. É porque são determinados valores, determinadas experiências, determinadas amizades, determinadas reflexões que vão chegando para a gente e a gente acaba ficando muito bem, mudando a vida. Eu sempre falo assim, quanto aborrecimento que eu não meto a colher e que eu não me envolvo, graças à cessão da desobsessão, do atendimento espiritual. Porque muitas vezes é por uma palavra maldita, é por um perdão que não foi feito, é por uma incompreensão de alguma coisa que desencarna um ou outro e aí o quadro de sofrimento está formado. Então, quanto sofrimento a gente pode poupar ao próprio coração? Se a gente aprender a compreender, muitas vezes calar, mas calar a cabeça também, porque às vezes cala a boca, mas a cabeça continua a discussão. Cala um pouquinho, espera, recorre à prece, à intercessão e daqui a pouco a própria ambiência que seria de incompreensão, de intolerância e quem sabe até de uma de um afastamento, acaba sendo modificado, graças a essa experiência que ele fala aqui. À medida que a criatura se consiga com pontualidade e devotamento. E ele fala reajuste físico e moral. Reajuste físico por quê? Porque em função do próprio trabalho, a gente começa criando novos hábitos. Não é assim? A gente começa tendo assim alguns cuidados com a alimentação, não só a alimentação física, mas a alimentação psíquica. A gente começa a ter um cuidado com a saúde física também, com a saúde mental, o que que eu estou vendo, o que que me impressiona, o que que vale a pena. A gente vai começando a selecionar e isto é reforma moral. A gente vai mudando. É gradativo, a gente não percebe. Mas muitas vezes quando a gente encontra com alguém que não nos vê um certo tempo assim, fulano, como é que você mudou? Olha, eu esperava, porque a gente muda mesmo, a gente aprende, não é? É por isso que é um trabalho de cooperação mútua. No sexto, elevação do teu índice de lucidez mental, depois de certo tempo de trabalho, em que se te rearticulam e alimpam as energias do espírito, pelo exercício constante do pensamento aplicado às boas obras. E aí a gente observa aqueles médios, é, antigos que muitas vezes se devotaram durante anos e anos ao socorro espiritual. Anos e anos da mediunidade. Meu Deus, que coisa boa é conviver com eles. Estou lembrando aqui da amada Leonidia. A Leonidia, se vocês procurarem conversar sobre mediunidade, tem uma entrevista com ela sobre o culto do evangelho no lar que ela tem na casa dela, dedicado a Antônio de Aquino, há mais de cinquenta anos. E a ambiência vibratória dessa trabalhadora, que não falta, que está ali, né, já é uma senhora já, com limitações até física e com dificuldade física, tem lá o joelho complicadinho, mas está ali no trabalho generosamente. E que coisa boa é a gente participar desse hálito vibratório dessa companheira, dessa psicosfera tão saudável. É isso, né? No sétimo, manifesta as claras vantagens espirituais, auridas mecanicamente por parentes e companheiros, cuja autoria não pode reivindicar. São aquelas interseções que acontecem com os nossos amores. Vantagens assim que você fala assim, meu Deus do céu, na hora que eu estive na sessão, ou então a pessoa fala assim, botou meu nome lá, é, olha, foi muito bom, houve uma melhoria só vendo na vida. É isso, porque a gente vai estabelecendo uma rede de solidariedade e a ajuda com certeza chega, né? O amigo só não faz para o outro que ele não puder. E assim a gente vai ampliando o nosso ciclo de convivências, além da família corporal, além dos companheiros de vida profissional, dos vizinhos. A gente não tem a noção da amplitude que o trabalho espiritual, que a mediunidade exercida com pontualidade e devotamento, vai trazendo para nós. Oitavo, reação de reconforto e alegria dos enfermos melhorados e recuperados, que nem de longe conseguirias atribuir a ti próprio. Gente, às vezes as pessoas agradecem por tanta coisa que a gente fica até com vergonha, porque a gente sabe que o recurso não foi nosso. Fomos usados naquele momento. Só que eu sempre falo, né? A gente serve, o trabalho é da espiritualidade, mas a gente ainda ganha um brinde. Com o brinde da gratidão, da alegria. Para alguns, é mais fácil explicar. Para outros, a gente às vezes cala, que a pessoa assim, fulano é tão humilde, né? E aí vai encontrar qualidades que não possuímos. Então, a gente fica calado, mas sempre o médium está atento que ele é instrumento, gente. Ele é instrumento. A xícara, ela não vai falar do conteúdo do chá. O conteúdo é o chá, né? O médium é um instrumento através do qual o chá calmante, o chá reconfortante ou o chá medicamentoso vai chegar até onde há necessidade. Nono, renovação e melhoria incontestáveis dos ambientes sociais e domésticos e que transitam. Indiretamente beneficiados por ter o concurso à desobsessão. Então, esse médium, esse trabalhador do atendimento espiritual, ele acaba sendo um veículo e acaba até aprendendo a orar. Porque ele identifica, quando entra no ambiente, a perturbação, muitas vezes a desordem, a dor, o sofrimento. Então, ele vai ser, assim, um ponto de contato para interceder através da oração e através daquele grupo de amigos espirituais que o assessoram, né? E até outros que são gratos pelos benefícios que receberam através da sua mediunidade. E aí, os ambientes vão melhorando. Então, a pessoa fala assim, fulano chegou, o ambiente melhorou. Fulano trouxe luz, né? Eu até brinco assim, olha, se a gente trouxesse luz por nós mesmos, nós seremos acionistas daquela companhia de energia elétrica, né? Na verdade, a luz é dos guias. Mas, na verdade, o recurso, o trabalho, o esforço é algo que compete a cada um de nós. E aí, ele vai para o décimo. Cobertura de confiança e alegria que fornecerás aos companheiros de equipe mediúnicas diversas. Por funcionários, qual agente radiante de fé renovador e nobre estímulo no amparo geral aos teareiros do bem? Então, é isto que o médium, o trabalhador, ele vai fazer. E pode ser até que não seja falando. Mas a vibração de alegria, de gratidão por fazer parte desta tarefa, pelo aprendizado que traz, né? Pelo equilíbrio, pela saúde moral, é tão grande que ele acaba vibrando nessa faixa e acaba até o que? Atraindo e incentivando companheiros para esse tipo de trabalho. Companheiros, às vezes, que tem o compromisso, mas estão amedrontados, né? Tem a dúvida, acha que não vale a pena. E aí, pelo contato com esses médios, eles acabam também, assim, se envolvendo e se estimulando ao compromisso desse dever que foi fixado na espiritualidade antes da reencarnação. E aí ele fala, analisa as tuas indagações. Existe muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo o médium, cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. E eu vou ler novamente o primeiro parágrafo e esse parágrafo aqui, porque é a síntese de André Luiz que não há dúvida. Ele fala assim, ó, como eu vou repetindo, opinião espírita, livro de Emmanuel André Luiz, através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lição 17 ao médium consciente. Primeiro, é acerca da questão, é do livro dos médios 166, quando ele fala dos médios falantes. Então, primeiro parágrafo, se a incorporação consciente é o campo de atividade que o senhor te confia na prática mediúnica, encontras em verdade a perseverança como sendo o maior imperativo de apoio e a dúvida sem proveito por perigo maior. aí, André Luiz, nos últimos parágrafos, analisa as tuas indagações. Existe muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo o médium, cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. Então, meus amigos, que nós não façamos parte desse time, que a gente possa ser do grupo dos trabalhadores de Jesus. E nos recordemos de Paulo quando ele diz, e por causa disto, requer-se ao dispenseiros que cada um seja fiel. Na verdade, não somos possuidores, somos aqueles que graças ao amor e a misericórdia divina dispensaremos as bênçãos do conhecimento, da consolação, do apoio fraterno, da alegria, do bom ânimo, da prova, da esperança, da certeza, da imortalidade da alma. Então, queridos, que a gente possa se considerar ou se conservar fiel, através da perseverança, como disse Antré Luiz, através do devotamento, através da observação de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, toda vez que nos colocamos na posição de trabalhadores de Jesus, toda vez que, como Paulo falava, né? Que ele cresça e eu diminua, que a gente cultive a humildade, que a gente peça o apoio dos bons espíritos, que a gente peça o apoio inigualável da doutrina espírita, através do estudo, através da observação, através da prece e, principalmente, através da firme disposição na tarefa do bem. Que o Senhor Jesus a todos nós abençoe, que todos nós possamos, no dia de hoje, fazer uma prece agradecendo as casas espíritas que nos orientam, que abrem as suas portas, que nos apoiem, para que possamos exercer a mediunidade com a segurança, com o equilíbrio, com o apoio, dos amigos espirituais, que formam uma plataforma de luz, desse teto que nos abriga, dessas casas que nos acolhem. Que o Senhor Jesus continue a nos abençoar. Muita paz, queridos amigos, bondosos irmãos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música